Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim atualizar vocês, né, sobre o estado da paçoquinha, né, eu tinha gravado, gente, esses sete dias todinho, né, que eu tava passando aí com ela, só, gente, que eu apaguei todos os vídeos e resolvi fazer um vídeo só, porque tá bem confuso, né, tudo, então eu resolvi vir atualizar vocês sobre como é que ela tá, né, sobre o que que aconteceu aí durante essa semana. Vou fazer um resumão pra vocês, pra vocês, hoje tá fazendo oito dias que ela tá tomando a medicação, tá? Tá tomando esse remédio aqui, ó, que é uma poxilina trihidratada e também tava tomando o outro remédio que vocês já viram, tá? Gente, esse remédio aqui, esse Silmox, ela, essa, uma caixa desse dava só pra três dias, tá? Custou oitenta e cinco reais, foi bem cara essa caixa, e aí eu perguntei à médica se, eu vou começar logo assim, conta nas partes que eu lembro, né, se teria como eu, porque eu comecei a dar ela, ela tomou uma banda e meio, né, então ela toma três por dia, se tem dez comprimido de cinquenta miligrama, só dava pra três dias e sobrava, acho que, uma banda ou era um comprimido, então eu tive que comprar de novo, mas pra não pagar oitenta e cinco reais, eu perguntei a ela se eu podia dar esse, que é a mesma coisa, mas ele é como se fosse o genérico, sabe? É a mesma coisa, é a mesma composição, esse daqui foi quarenta e seis reais e ela disse que poderia dar, que é a mesma coisa, só continuar dando. E aí, nesse meio tempo, eu tinha entrado na Shopee e visto um pet shop, daqui de Curitiba mesmo, é, que vendia esse mesmo medicamento aqui, só que mais barato. Aí, é, achei na Shopee por quarenta e um reais, entendeu? Quarenta e um reais, já com frete grátis, só que da Shopee demorou muito a comprar, demorou muito a chegar, aí eu tive que comprar esse, então, ó, aí tive que gastar mais cem reais de remédio, porque uma caixa deu mais pra três dias e já tá agora tomando essa outra caixa aqui, né? Aí, gente, nessas clínicas de veterinário, essas coisas assim, é sempre mais caro os medicamentos, né? E comprando pela internet é mais barato. Aí, muita gente deve perguntar, já não, mas você não tem medo de ser um medicamento falso e tudo? Não, não é, gente, é de clínica mesmo, eu conferi lá os comentários e só tinha comentário positivo falando que o remédio é original e quando chegou aqui, eu comparei esse caixinho antes de abrir, se era tudo igualzinho e é igualzinho, é a mesma fabricante, tá? A mesma fabricante, tudo igual, tudo igual, tudo igual, então, não é falsificado, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, é mais barato, pode ser que seja falsificado e não é. Gente, a paçoquinha piorou, eu já gravei sete dias de vídeo, esse vídeo eu já chorei, já fiz um monte de coisa, ou, e chorar não resolve, não adianta, né, gente, e todo dia eu choro, inclusive ontem também, a paçoquinha, gente, piorou bastante, bastante mesmo, depois que eu gravei aquele vídeo pra você, naquele dia ainda tava até bem, né? Em um ponto ela melhorou, em outros ela piorou, ela começou a tomar o medicamentozinho, eu dando direitinho, ela é muito boa de tomar comprimido, tá? Só que aconteceu uma coisa muito ruim com ela, ela parou totalmente de beber água, tá? Parou totalmente de beber água e não bebia de jeito nenhum, ela é tão boa de beber água e não quis mais beber. Tava comendo normal, só que não queria beber água, aí, gente, esses dias todos, eu tô dando água com ela na seringa, tá? Na boquinha dela, ela dá muito trabalho pra beber a água, muito trabalho mesmo, gente, muito trabalho, e eu comecei a dar água na seringa, porque eu vi que ela não tava bebendo no baldinho dela e pra não ficar pior pro lado dela, eu comecei a dar na seringa. Aí, gente, já tinha três dias seguidos que a paçoca tava sem beber água, ó, tá? Três dias seguidos, e hoje ela bebeu um pouquinho de água, que foi hoje o retorno dela na veterinária. Mas antes de tudo isso, eu vou contar o que aconteceu. No primeiro dia que eu comecei a dar o remédio pra ela, tava normalzinha, normalzinha entre aspas, né, gente, fazendo xixi, demorando um tempão. Ela demora, em média, dois minutos, dois minutos e meio pra fazer um xixizinho, quando sai só aquele pouquinho, sabe? Aí, eu continuei dando remédio, que eu já conheço pessoas que passaram pela mesma coisa com o gatinho, então, ele fala, Jana, continua com a medicação, tenta dar água a ela, tenta dar sachê, só que a paçoca não come sachê, não adianta que ela não bebe sachê, não come. Pode ser a melhor marca, eu já experimentei de várias marcas, ela não come, entendeu? Vai ser só pra estragar mesmo, se eu comprar. A ração, ela continua comendo normal, tá? A petisse que eu parei de dar, gente, porque pode ser que a causa disso tenha sido petisse, não sei se foi, mas pode ter sido, então, eu parei de dar ela, tá? E quando deu um dia, no segundo dia, a paçoquinha não melhorou nadinha de nada, tomando remédio. Aí, eu pensei, não, não melhorou porque ainda tá no primeiro dia, né? Aí, no segundo dia, gente, ela começou a urinar sangue. Não era muito sangue, assim, que você via bem vermelho. Era, ela fazia o xixi e aí, no final, saía sangue, sabe? E aquele bem pouquinho, gente, eu fiquei desesperada, porque é muito triste você olhar pro bichinho e ver o bichinho sofrendo. E aí, ela começou a urinar sangue. Aí, um dia, ela saía um pouco de sangue, aí no dia seguinte, ela melhorava. Depois, voltava a sair sangue de novo. Não sei o motivo, gente, de tá saindo sangue. Eu até tirei uma foto, né? Não vou deixar aqui pra vocês, gente, porque esse vídeo, eu quero mandar ele inteiro pro YouTube. Pra não ter trabalho de editar, gente. Porque, sério, essa semana foi uma semana muito ruim. Eu não gravei nenhum vídeo, tá? Teve um dia aí que eu gravei as roupas da Shein. Foi aquele dia que começou a sair sangue na urina dela. E aí, pronto, me agoniou de um jeito que acabou com a minha semana. Eu parei de gravar desde que ela adoeceu, que eu não gravo o vlog. Os vídeos que tem são vídeos que já estavam gravados. Então, eu não tô com ânimo nenhum pra fazer nada e nem pra gravar vídeo, sabe, gente? É muito ruim ver ela doente. Gosto de ver ela brincando aí pela casa. Ela continua brincalhoninha, mais ou menos, entendeu? E assim, gente, depois de sete dias de tratamento, hoje ainda tá saindo sangue, tá? Inclusive, eu levei ela até no retorno na veterinária, que ela mandou retornar depois de sete dias. Aí, como ontem fez sete dias, eu levei ela hoje. Eu marquei pra hoje. E, gente, eu só com a esperança que ela bebesse água, que ela melhorasse, mas não melhorou. Não melhorou. A única coisa que melhorou foi que ela não tá mais demorando tanto tempo pra fazer xixi. Mas de manhã, gente, essa gata me dá um trabalho. Tá vomitando, entendeu? Eu vomitando também, vomitando demais. É, come, aí dá um, umas duas vezes por dia, assim, ela vomita o que comeu. Aí, já vomita a água que tá no organismo também. Enfim, gente, olha, eu tenho passado mal os bocados. De noite, aí toda hora eu vigiando ela na caixinha de areia pra ver se não piorou. Entendeu, gente? Aí, é muito difícil ver a bichinha sofrendo. E tem hora que ela dá uns miados, sabe? Bem alto. E corre pra caixinha de areia. E quando faz, vai com sangue. É tipo uma dor que dá nela, sabe? E eu sei que tá doendo. É muito ruim ver a bichinha nesse estado. Aí, não tem o que fazer, né? Só levar no médico, fazer os exames. Hoje a veterinária pediu uns exames pra ela. E vamos fazer amanhã. Já marquei tudo, hoje mesmo, tá? E amanhã eu vou ter que levar ela. Vou explicar pra vocês qual vai ser os exames que ela vai fazer. E a bichinha tá sofrendo, viu? Ela fica encolhida pelos cantos, gente. Nos cantos da parede, debaixo da cama, o tempo todo escondida. Não quis entrar na caixinha de transporte de jeito nenhum. Hoje vai na veterinária. Que ela lembrou que da outra vez que ela foi, ela tomou vacina. Então, ela não queria entrar na caixinha. Eu tive que botar a força. Não queria sair debaixo da cama. Pra sair, eu tive que chamar com petisco. E graças a Deus, eu tinha o pacote de petisco ali. Porque senão, ela não tinha saído. Entendeu, gente? Tá muito difícil cuidar da gata. E assim... Eu tô desolada mesmo. Mas aí, ontem de noite, tava saindo sangue de novo, né? Aí, eu fui pesquisar no TikTok. Aí, um monte de gente comentando que o gato morreu, gente. Depois disso, eu... Ai, meu Deus do céu, minha gata morreu. Não sei o que que eu faço. Não sei o que que eu faço. Sabe? Você pesquisar assim no YouTube. Aí, você vê os próprios veterinários falando que... Sangue na urina é muito grave. Que tem que correr e levar no veterinário. E eu... Ai, meu Deus do céu, minha gata vai morrer. Né? Preocupada demais com ela, gente. Porque pode ser algo simples que dá em gato mesmo. E pode, não sei. Pode ser uma pedra. Pode ser uma obstrução. Pode ser uma inflamação. Uma bactéria. Ninguém sabe o que é. Aí, hoje, meu esposo, graças a Deus, gente. Ele tá aí comigo, né? Levar ela na veterinária. E aí, hoje, nós fomos de novo levar ela. E ela passou uns exames. Porque ela disse que não é normal. A gata tá desse jeito. Não pode sair sangue na urina. Ela disse que não é normal. E nesses dias, tomando comprimido, já tá com oito dias. Ela falou que já era pra paçoca ter melhorado. E ela não melhorou. E, gente, assim. Ontem de noite, eu acordei umas vinte vezes, tá? Com a gata doente. A gata toda hora miando. E eu achava que ela tava sentindo dor. Aí, levantava. Se ela mexia na caixinha de areia, já levantava pra olhar. Muito ruim mesmo. Gente, eu não dormi nada essa noite. Foi uma noite horrível, sabe? E aí, ela pediu os exames pra paçoquinha. Ultrassom abdominal. Pediu hemograma completo. ALT, GGT, FA, ureia e creatinina. Pediu urinálise completa. Que é uma análise da urina. Aí, ela falou. Aí, eu mandei mensagem pra clínica. E a clínica disse que faz os exames e são resultados no mesmo dia. Só que só vai dar pra apresentar pra veterinária no dia seguinte. Entendeu? Que sai nove da noite. Ela falou que nove da noite fica pronto. Aí, marquei pra amanhã. Dez horas da manhã. Gente, a paçoca tá dando muito trabalho pra entrar na caixinha de transporte. Não quer de jeito nenhum. Mas amanhã vai ter que entrar nem que seja a força, gente. É o jeito. Porque eu não vou ficar com ela doente desse jeito. E é o jeito. Né? A médica não quer dar nem as vacinas dela que faltam. Porque ela falou que ela tem que melhorar primeiro. Pra depois dar as vacinas. Aí, eu entrei em contato. Gastei mais cem reais de remédio, né? Esses dois remédios aqui, ó. Comprei pra ela. Comprei também chá de quebra-pedra, caninha de macaco, né? Que o pessoal fala que é um chazinho bom. Mas eu já dei também. Não sei se melhorou ou não. Mas eu parei até de dar, gente. Melhor dar só os remédios mesmo, sabe? No chá também só é mais estresse pra ela tomar. Então, eu parei de dar o chazinho. Entendeu? Acho que eu dei o chazinho só dois dias a ela. E parei de dar. E os exames todos, eu achei que ia dar uns 800 reais, gente. Quando a médica falou, ah, ela tem que fazer alguns exames. Eu digo, ai meu Deus do céu. A pessoa gastasse, tipo assim, graças a Deus a gente pode pagar, né? Os exames da gata. Mas ninguém tá preparado assim pra gastar tanto, né? Já foram 300 e pouco. E agora ia ser, ai meu Deus, vai dar 1 mil reais esse exame dessa gata. Mas graças a Deus, gente. Graças a Deus. Deus é muito bom. É, só deu 240 reais. Entendeu? Os exames dela. Aí eu vou fazer e... É isso. Cuidar da bichinha pra ela não... Pra ela não ficar doente. Aí a médica falou que ela tem que ficar... É... Seis horas de jejum, né? De comida. E duas horas sem fazer xixi. Eu fiquei pensando, como é que eu vou conseguir que essa gata não faça xixi? Porque ela vai toda hora. Aí eu marquei pra amanhã, 10 horas da manhã. E, gente, peço as orações de vocês pra orar. Pra que não dê nada que precise fazer cirurgia. Porque imagina, gente, ter que fazer cirurgia na gata. Eu cumpri minha viagem pra ir pro Ceará. Não estamos podendo gastar, assim, com cirurgia. E imagina se der alguma coisa, né? Mas vamos orar pra dar tudo certo. E que precise só de remédio. Que ela fique boa logo. E prestar atenção, gente, nos gatinhos de vocês. Vocês estão bebendo água. Que eu tô certeza que ela tá assim. Porque parou de beber água. Eu não prestei atenção. Entendeu? Ela sempre é muito boa de beber. Então, eu deixei pra lá. Ela por conta dela mesmo. Trocava sempre a água do baldinho. Mas não prestei atenção, assim, se a gata tava bebendo um tanto de água que tinha que beber por dia, não. Aí a médica calculou lá. Ela disse que ela tem que beber 150ml de água por dia. E ela não bebe isso. Entendeu? Ela até tava bebendo. Mas aí chegou um ponto, assim, que eu não tava prestando atenção. Agora que eu tô prestando atenção. Gente, nesses dias que ela tava com infecção, eu prestei atenção. A paçoca não bebeu um pingo de água sem ser pela seringa. Ela não queria. Eu botava ela perto do baldinho. Ela olhava e saía, sabe? Então, tem que prestar atenção. Porque o gata, às vezes, tá bebendo. Às vezes, também pode ser que ele pare de beber por conta de alguma dor. E aí, ocasione o problema na urina. Ela falou que pode ser estresse por conta da mudança da casa. E eu noto, gente, que quando ela fica com medo ou estressada, por exemplo, de eu estar dando água na seringa a ela, ela começa a ficar nervosa e começa a fazer vários xixis, sabe? Com sangue é só à noite. Normalmente, é à noite e de madrugada. E tá vomitando também. Todo dia de noite eu acordo com ela vomitando. Aí vomita um pouquinho de bola de pelo. E vomita também a ração, sabe? Todo dia de madrugada. Desde domingo, gente. Ela tá vomitando. E também tá... E também tá saindo sangue. Não é muito sangue, assim, que você olha. Olha uma poça de sangue. Não. Sai a... Ela termina o xixi dela. Ela se espreme. Chega ela e me dá um miadinho, sabe? E aí sai um sangue. Uma gota de sangue pinga no chão e sai um pouco na urina. E não é sempre, sabe? E assim, a urina dela tem aumentado um pouco a quantidade. Ela tá fazendo bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Uma gota. Toda hora se espremer. Gente, era a cada 10 segundos a gata tava na caixa de areia. Agora deu uma melhoradinha, gente. E eu tenho orado. Tenho pedido tanto a Deus pra Deus curar essa gata. Domingo, orei tanto na igreja. Porque ela tava sábado inteiro. E domingo, sem beber uma gota d'água. Aí eu orei, pedi a Deus. Eu falei, meu Deus. Que eu chegue em casa, meu Jesus. E essa gata beba água. Porque eu não aguento mais estar correndo atrás dela com essa seringa. Quando ela me vê com isso aqui, gente. A gata corre a léguas e esconde embaixo da cama. Não tem quem tire ela. É muito difícil. É muito difícil. E ela não é acostumada a começar a achar. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que essa gata beba água. Quando eu cheguei em casa, gente. Parece que foi um milagre. Deus me ouviu. A gata bebeu tanto. Que eu acho que ela bebeu um litro d'água de vez. Aí depois voltou de novo, gente. A não beber. Mas assim. Eu orei tanto. Com tanta fé. Quando eu cheguei em casa, a gata bebeu água quatro vezes. Eu fiquei tão desesperada que eu gravei vídeo. Mandei pra minha sogra. Mandei pra minhas amigas. Só que aí, gente. Depois ela parou de novo. Aí hoje voltou. Depois de três dias sem beber. Hoje ela voltou a beber. Aí tava bebendo um potinho. Eu espalhei vários potes de água pela casa. Porque falaram, né? Que é bom. E uma coisa pra quem tá passando com esse probleminha com pet. É não entrar no YouTube. Ou não entrar no TikTok. Porque o pessoal fica falando que o gato vai morrer. Que teve um gatinho que começou a sair sangue na urina e morreu. Aí a pessoa fica desesperada. Eu não gosto nem de pensar nisso, gente. Entendeu? Eu fico logo preocupada com ela. E é isso. Entendeu? Ai, amanhã nós vamos fazer o exame. O exame é muito ruim, gente. Fazer porque fura a barriguinha lá dentro pra poder tirar a urina, né? Que gato não tem como coletar. A mulher falou pra mim, ah, você pega e coleta a urina. Como é que eu coleto a urina da gata, gente? Não tem como. Ela faz na areia. Só faz na areia. A gata não faz nenhum canto. Ela não tá mijando em todo canto. Aí ela, se você conseguir coletar, é bom. Como é que eu vou coletar? Não tem como. Aí, amanhã vai pegar uma seringa e bota lá dentro da barriguinha. Bom, foi isso que a veterinária falou, né? Que eles coletam com a seringa. E aí, tira a urininha. E aí, falou pra ficar duas horas sem fazer xixi amanhã antes de levar pra clínica. Então, eu vou acordar seio. Assim que eu acordar, eu vou tirar a ração dela de madrugada. Eu vou dormir bem tarde, que é pra ela comer bastante. Aí, dá às 6 horas. E aí, gente, vou botar ela na caixinha de transporte duas horas antes. Tomara que ela não faça xixi dentro da caixa de transporte. Porque pro gato que tá com infecção urinária é até ruim. Ficar esse tempo todo sem urinar. Enfim, gente. Já vai dando 20 minutos de vídeo. Mas serve até de desabafo, gente. Porque é muito difícil. Olha, eu não tô com vontade de fazer nada. Parece que tem, assim, uma pendência na minha cabeça. Enquanto essa gata não melhorar, minha vida não caminha. Só tô fazendo o que é urgente mesmo. Eu tinha parceria com a gente, gravar roupa, os vídeos. Gravei porque eu tinha que gravar. Mas, assim, o que é pra mim fazer mesmo como vlog? Zero ânimo, gente. Zero ânimo pra gravar, sabe? Zero ânimo mesmo. Mas, assim, Deus é mais, né, gente? E se Deus quiser, ela vai ficar boa. E Deus queira que não aconteça nada com a minha gata. Porque quando eu penso... Ontem de noite eu já chorei. Todo dia eu choro. Eu já não aguento mais, sabe? Chorar não adianta. A gata não vai ficar boa comigo chorando. Mas... Às vezes eu choro também, gente. Pra tirar essa coisa ruim, sabe? De ficar pensando que a bichinha vai morrer. Sei lá. Enfim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Muita gente me perguntando lá no Instagram. Me perguntando aqui no canal também. E eu queria atualizar vocês. Desculpa não ter vindo antes. Mas é porque eu tava juntando um vídeo. Os vlogzinhos. Já troquei a área dela. Eu gravei até um pouquinho lá no Pet Shop. Só que eu excluí tudo. Tudo. Porque eu falei, não, vou fazer um vídeo só falando. Que aí dá melhor. Porque todo dia gravando um pouquinho. O vídeo tava ficando muito grande. Sabe? Então é isso. Fiquem com Deus.